E é isso aí galera, essa foi a nossa trip aqui no Camping Balneário das Tunas E já estamos seguindo agora para o próximo destino E como a Bruna falou, nós saímos ali do Encontro de Gombes em Restinga Seca, no Balneário das Tunas E a gente está indo para o próximo destino O nosso próximo destino é o Jardim das Esculturas em Julho de Castilhos A região aqui do central do estado tem muitos pontos turísticos Só que a gente não vai conseguir mostrar todos para vocês E nós escolhemos alguns pontos para visitar E dentre eles é esse Jardim das Esculturas em Julho de Castilhos Aqui na frente agora nós vamos passar pela quarta, como é que se diz, quarta colônia Que é conhecida como Vale Vêneto E tem aqui um lugar também bastante conhecido, diferente, que é as Termas Romanas Que é uma água termal salgada, é água natural que vem da terra salgada Porém a gente não vai visitar né Esse lugar aqui também é conhecido como Recanto Maestro Então à direita aqui nós vamos ter as Termas Romanas E para o lado esquerdo nós vamos ter depois a Faculdade de Música Lá embaixo Esse lugar que a Bruna mostrou ali embaixo vem a ser as Termas Romanas no caso né E aqui para cima é o Recanto Maestro que eles falam, tem uma faculdade Aqui eu acho que é uns hotéis ainda Mas lá em cima tem a Faculdade de Música São João do Polesne é conhecido como a Terra dos Dinossauros Essa região aqui de Santa Maria, São João do Polesne é muito perto de Santa Maria, Candelária Essa região central do estado aqui foi encontrado muitas ossadas de dinossauros Fósseis né Fósseis é Por isso que é considerado então a Terra dos Dinossauros Uma curiosidade aqui que a gente veio por Nova Palma em direção ao Jardim das Esculturas né Ele fica situado no município de Júlio de Castilhos mas ele fica muito próximo de Nova Palma E no caminho de Nova Palma para cá eu não sei de quanto em quanto distância né Mas tem uma escultura assim ó Provavelmente foi feito pelo mesmo escultor do Jardim das Esculturas lá Isso aí então galera a gente chegou aqui no nosso próximo destino que é o Jardim das Esculturas Na cidade de Júlio de Castilhos Isso E agora aqui na entrada a gente ganhou uma pulseirinha E vamos passar numa outra salinha ali para receber algumas informações O lugar é assim ó, a gente estacionou na Kombi, tem um estacionamento e já tem algumas obras de arte aqui na chegada Aqui tem uma recepção né A gente paga o ingresso ali Então Agora a gente vai até num local aqui Que a moça vai passar algumas informações para nós Acho que a gente está entrando pela saída É? Aham, vamos voltar Primeira viagem a gente não conhece, a gente ia entrando pela saída né E a gente não sabe ler né, tem uma plaquinha aqui ó Entrada Começamos bem né A gente assistiu um vídeo explicativo ali né Que conta toda a história do escultor, como ele começou e porquê né E mostra um pouquinho como era antes e como está agora E agora então a gente vai pegar e vai começar a trilha fazendo o conhecimento das esculturas Vamos iniciar então a trilha para conhecer aqui o Jardim das Esculturas Olha só os detalhes da obra de arte dele, olha só E é tudo esculpido em rocha né Arenito Música 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 Em todo o espaço tem arte, olha só Tem tipo de um quiosquezinho com Buda lá em cima E olha só o detalhe dos bancos, olha só São mãos Mas isso aqui já é esculpido na madeira Isso aqui é a escultura de madeira Porque um tempo atrás ele esculpia na madeira E depois disso ele passou a esculpir em rocha, arenito E a primeira escultura dele, pela que eles mostraram, eu acho que foi este leão ali Aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui, a primeira escultura que ele fez E eu acho que foi este leão aqui pelo que ela mostrou antes Aqui tem uma sala de esculturas Essa aqui então é a sala das esculturas A gente ficou um pouco escuro aqui dentro, não é mais Na explicação tem ali um, eles mostram algumas esculturas que eram os pais, os avós e bisavós dele Aqui tem uma plaquinha Aqui tem uma plaquinha Tá uma plaquinha de escrita ali ó, pais do esculturas Eu não conhecia os pais deles, mas os detalhes são muito bons E agora então a gente vai fazer a trilha para a montanha do silêncio Aqui tá a plaquinha do começo da trilha E vamos seguir então Pelo que tá escrito na placa, é uma trilha de nível médio De 30 a 40 minutos Em torno de um quilômetro e meio Tchau, tchau Aqui tem mais uma ponte Essa aqui é conhecida como ponte do duende Agora eu vou passar por cima dela aqui Essa aí é a ponte do duende E tem um duende passando por cima Vai, essa daqui é maior que a outra Essa aí é enorme Quase no fim Quase no fim Atravessei a ponte E agora a gente chega num ponto aqui Tem uma plaquinha Quase virou o pé né Bruna E... Uma escadaria Montanha do silêncio Gente, uma dica Venham com tênis Ou um calçado adequado aí para a trilha, para a caminhada Eu vim de chinelo A gente consegue fazer né Mas de tênis seria mais confortável E continuamos subindo escadas e morro E chegamos no final da trilha Bruno Chegamos no Buda E agora a gente está voltando a trilha da montanha do silêncio Saímos ali do Buda A gente optou em fazer um outro caminho agora Vamos ver onde a gente vai chegar Cuidar para não cair Qualquer trilha que você fizer aqui no Jardim das Esculturas Você vai encontrar algum tipo de arte São incríveis gente Imagina esculpir tudo isso aí Numa pedra né Uma rocha É incrível Olha só Olha só esse lugar aqui agora Eu não lembro mais o nome desses aqui Mas durante o vídeo de explicação que a gente recebe ali na entrada Ele mostra esse local aqui também Cada galeria de arte tem um significado É alguma coisa diferente Durante a explicação lá do videozinho que a gente assistiu no começo da entrada lá É no início da trilha é passada uma instrução para a gente né E daí foi explicado que hoje ele está aproximadamente 900 e poucas artes 900 e poucas esculturas É E o objetivo é chegar esse ano em mil esculturas Ele faz duas esculturas aproximadamente por semana É uma ou duas esculturas depende do tamanho da escultura né Por semana Por semana Aqui então é o caminho da consciência É que tem diversas trilhas aqui no parque A gente entrou pela trilha do silêncio né E acabou que saímos aqui na trilha da consciência Mas pode ser que algumas pessoas façam o contrário também né Podem entrar por aqui e sair na outra Eu acho que esse local aqui é faces do mundo Alguma coisa parecida assim conforme eles falaram Cada rocha é uma face ó Pode ver lá atrás também tem ó E aqui eu acho que é a O local aqui é o como é que é Espaço Filhos da Mãe Terra Vou mostrar para vocês aqui Eu se eu não me engano é São Francisco de Assis né O protetor dos animais E Aqui tem bastante esculturas de animais ó Tem uma plaquinha ó Espaço Filhos da Mãe Terra E galera tá muito calor aqui E a criança pra se refrescar Aqui nesse caminho aqui tem várias esculturas que mostram como ele faz o trabalho dele na pedra ó Tem várias imagens mostrando como ele trabalha a pedra E aqui agora a gente tá chegando no galpão Onde ele faz o trabalho das esculturas dele Ele tá São Rogério tá fazendo uma Uma obra de arte ali agora Onde ele faz o trabalho Tem uma obra de arte ali Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.